Poucos dias atrás nós falamos de um caso de uma aluna minha, que foi nomeada em um caso que foi concedida assistência judiciária gratuita, e que o juiz limitou os honorários dela a R$ 480,51, independentemente de quem viesse a ser sucumbente na demanda. Nesse caso, gente, eu já falei pra vocês diversas vezes, é complicado, porque lembrem-se, no final, se a parte que perdeu o processo foi aquela que recebeu a JG, tudo bem, o Estado deverá pagar os honorários do perito, e nesse caso, os honorários serão limitados às tabelas dos tribunais ou à tabela da Resolução 232 do CNJ. Muito bem, muito bem. Vocês sabem, meu nome é Pedro Neto, eu sou perito, sou administrador, contador, e atuo como perito aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Estou começando, graças a Deus, a atuar agora junto ao Tribunal da Paraíba também. E eu elaborei, tendo em vista todas essas demandas dos meus colegas peritos, um treinamento, assistência judiciária gratuita, os impactos da JG sobre a remuneração do perito. Hoje eu vou dar para vocês aqui um spoiler desse curso, mais especificamente em relação aos casos em que a parte que recebeu benefício da JG, ela restar vencedora, e que nesse caso, pelo menos aqui no Estado do Paraná, o Estado do Paraná não paga os honorários. Daí, de quem que você vai cobrar? Muito bem, eu vou mudar aqui para uma outra tela, isso daqui é aula 7 do meu curso. Vejam, eu estou dando de lambuja para vocês que são meus seguidores. Nesse caso, nesse caso aqui, os honorários foram rateados de ofício, com a limitação dos honorários, a tabela do CNJ, apenas de 50% dos honorários. Então, vamos lá. Nesse caso, o disposto saneador acabou por deferir a realização da prova pericial, e, em virtude disso, eu fui nomeado como perito para apresentar a minha proposta de honorários, lembre-se, parágrafo 2º do artigo 465 do CPC, após a juntada dos quesitos pelas partes litigantes. Nessa mesma ocasião, foram fixados os quesitos do juízo. E vejam que, embora apenas uma das partes tenha sido beneficiada com assistência judiciária gratuita, foi determinado o rateio e a antecipação dos honorários periciais entre as partes, de forma equitativa. O que eu digo para vocês, tá? Isso é algo muito raro, tá? É muito raro. No momento, quando é a JG, os juízes limitam os honorários, né? Ou seja, você até pode apresentar a sua proposta, né? Mas eles já dizem que, ao final, se a parte que perder foi aquela que recebeu o benefício, serão limitados os valores. Tudo bem. Como disse o magistrado naquela decisão que eu mostrei para vocês, eu acho que uns dois ou três dias atrás, é isso que acontece. O perito, quando, digamos assim, aceita fazer um trabalho desse, ele sabe que está correndo o risco de, ao final, receber só um valor bem pequeno como honorários. Beleza? Vamos lá. Então, considerando que, nesse caso, a parte autora havia sido beneficiada com assistência judiciária gratuita, os honorários de sua responsabilidade foram limitados de acordo com o previsto no parágrafo terceiro do CPC, de forma que, conforme também previsto no inciso primeiro do mesmo normativo legal, eles foram arbitrados em R$ 370,00, nos termos da resolução 232 do CNJ. Após isso, na sequência, foi determinado que, após o trânsito em julgado, em caso de sucumbência da parte autora, ou seja, aquela que recebeu o benefício da JG, a Procuradoria do Estado do Paraná deveria ser oficiada para promover o pagamento dos honorários de sua responsabilidade. E, como eu já disse, nesse caso foram limitados a tabela do CNJ. Ou seja, pessoal, teoricamente, nesse caso bastante raro, eu não deveria que me preocupar em cobrar os meus honorários após prestar o serviço, visto que isto é uma responsabilidade do juiz. E isso está previsto no parágrafo quarto do mesmo artigo 95. Mas eu já falei muitas vezes pra vocês. Não é assim que a banda toca, tá? Você, como perito, deve estar sempre atento ao andamento do processo para cobrar os seus honorários após o trânsito em julgado da ação. Por fim, gente, o magistrado determinou que eu comunicasse a data de início da prova pericial e também estipulou o prazo para apresentação do laudo pericial, o que logicamente foi por mim feito, em cumprimento ao artigo 474 do CPC. Muito bem, na minha proposta de honorário, gente, ou seja, aqui nós estamos falando da minha novenção, tá? Eu apresentei a minha proposta de honorários, tá? Conforme recomendado, eu detalhei todo o objetivo, todo o objeto da prova pericial, que no caso aqui era um contrato de compra e venda de imóvel comercial, tá? E também deixei bastante claro o número de quesitos que seriam respondidos, seriam atendidos. E como de praxe, orsei o número de horas para cada fase do trabalho pericial. Lembre-se, proposta de honorários não é simplesmente você dizer, ó, vou cobrar x mil reais. Não. Você tem que colocar o mínimo de divisão, digamos, o mínimo de detalhamento das fases do trabalho pericial. Esse daqui é bem curto, ficou aqui cinco linhas, cinco linhas. E eu cobrei dois mil e cem reais. Muito bem. Considerando o montante orçado, gente, eu, como eu sempre faço em minhas propostas, eu solicitei a homologação da proposta no valor de dois mil e cem reais, mas considerando que foi concedida a JG para uma das partes, tá? Eu comuniquei que em respeito à confiança constantemente depositada por esse magistrado, digamos, na minha pessoa, né? Eu concordei, vejam bem, eu concordei com a limitação de 50% dos meus honorários a 370 reais, ou seja, ao invés de 1.050 reais, eu aceitei receber só 370 pela metade da justiça gratuita, tá? Porque eu, naquele momento, eu imaginei, tá? Tudo bem, foi rateado de ofício, então, cada um vai pagar a sua parte, o Estado vai pagar, no final do processo, vai pagar metade. Mas nós veramos que não é assim que acontece, tá? Eu assumi o risco de, ao final, receber apenas 1.420 reais dos 2.100 que originalmente foram usados, mas não foi isso que aconteceu, até pra minha sorte, tá? Eu ainda solicitei que o valor adiantado pelo juízo, pela parte embargada, tá? Ou seja, a parte que não recebeu benefício da JG, tá? Que ele fosse depositado em conta judicial ou diretamente em minha conta corrente, para que fosse dado início à prova pericial, tá? Esse magistrado, em específico, tá? Ele não costuma definir adiantamento de honorários. Eu já tive trabalhos que eu fiz pra ele, eu já fiz dezenas de trabalhos pra esse magistrado em específico. Ele nunca adiantou 50% pra mim. Teve casos que eu levei 4 anos e meio pra receber algum valor do trabalho que eu fiz. Mas isso não vem ao caso, porque a lei é clara, ele pode, o magistrado pode antecipar 50%. Se ele não quiser, ele não antecipa. E a gente tem que estar ciente disso. Muito bem. O que que aconteceu nesse caso, tá? A parte ré, ela concordou com os honorários periciais e efetuou antecipação de metade do do valor dos honorários depositados em juízo no montante de R$ 1.050,00. Ou seja, ela concordou, pagou a metade dela, conforme tá previsto no artigo 95. Vamos lá. Após devidamente intimado acerca do depósito em juízo dos honorários de responsabilidade da parte embargada, tá? Eu peticionei nesses autos, tá? Comunicando a data de início da prova pericial, tá? Conforme previsto no artigo 474 do CPC 2015, tá? É muito importante, gente, eu lembro pra vocês, tá? Que vocês sempre solicitem que as partes sejam intimadas em relação a esse ato processual, tá? Em relação a essa manifestação pericial, inclusive para que possam, eventualmente, participar da reunião inaugural dos trabalhos periciais. O laudo pericial foi produzido, tá? E foi acostado aos autos dentro do prazo que foi estabelecido pelo doutor juízo, tá? Nesse mesmo momento, eu requeri o levantamento dos meus honorários. Eu, logicamente, eu já sabia que esse magistrado em específico não ia me pagar nada. Mas eu sempre peço, é um padrão meu, eu sempre peço. O não eu já tenho, eu sempre peço, né? E o que aconteceu na sequência, tá? Eu também solicitei que, tendo em vista a concessão de AJG a parte embargante, bem como o fato de que o quinhão dela foi limitado a 370 reais, que tal montante fosse literalmente expresso em sentença. Isso é importante, porque vocês não têm ideia de quanto eu já evitei maiores problemas por ter pedido isso, tá? Tando isso literalmente expresso na sentença, aquilo vira um título executivo, se você quiser cobrar. Fica muito mais fácil, tá? E, por fim, tá? Eu requeri que, após o trânsito julgado da ação, o Estado fosse oficiado a providenciar o pagamento dos 370 reais, tá? Porque, nesse caso, eu erroneamente pensei que, tá, independentemente do resultado, essa metadezinha aí de 370 reais, desculpa, eu vou tomar um golinho de café aqui, essa metade de 370 reais, ela será paga pelo Estado, né? Mas foi um engano da minha parte. Hoje eu não faço mais isso, tá? Ou seja, aprendi na prática o que nós, como peritos, não podemos fazer. Como previsto, né? O laudo pericial, ele foi impugnado pelas partes, né? E eu apresentei os esclarecimentos. É normal isso. A gente nunca espera que você vai apresentar um laudo pericial e ninguém vai pedir esclarecimento, tá? Isso não existe. Isso não existe, tá? O laudo pericial, ele foi homologado pelo juiz, tá? E também foi determinada a liberação do valor dos honorários depositados em juiz em meu favor na conta bancária que eu já havia indicado, tá? E, por fim, foi encerrada a fase de instrução probatória. Ou seja, a próxima fase é a fase de cumprimento de sentença. Conforme determinado, quando dá homologação do laudo pericial, tá? A secretaria, ela emitiu um alvará eletrônico. Aqui no Paraná, isso é através de alvará eletrônico, tá? E apenas seis dias após a emissão do alvará eletrônico, o valor foi acreditado na minha conta corrente. Beleza, 50% eu já garanti, né? Eu lembro vocês, tá? Levou um pouquinho mais de tempo porque eu não utilizo a minha conta da Caixa Econômica Federal, tá? Eu utilizo a minha conta, a pessoa jurídica do Cicred. Então, leva um tempinho a mais e também é cobrado uma tarifa, tá? Muito bem, recebi 50%, agora era hora de cobrar a outra metade, certo? Os R$370,00 que eu imaginava que seria a outra metade. O que aconteceu? Vamos lá que o meu café tá esfriando. Muito bem, vamos lá. Esta foi a minha primeira nomeação em que os honorários foram rateados de ofício, com a limitação de valores apenas do quinhão de responsabilidade da parte que recebeu a JG, tá? Como o Jorge já disse, tá? Por inexperiência e por ter entendido equivocadamente que esses honorários seriam pagos pelo Estado, eu requeri que a Procuradoria fosse intimada, tá? Fosse oficiada para pagar a outra metade dos honorários de R$370,00, tá? Que foi limitada quando o despacho saneador, que acabou resultando na minha nomeação. O que aconteceu, tá? Vejam só. Eu devia ter avaliado um pouco melhor o despacho saneador, tá? De uma forma mais detalhada, tá? Porque no despacho saneador é possível verificar que o Estado só seria oficiado caso a parte beneficiária restasse sucumbente, né? Todavia, conforme eu já antecipei aqui, nem o cartório prestou atenção a isso e emitiu a RPV de R$370,00. Ou seja, eu errei. O cartório também errou. Porque se ele tivesse visto corretamente a decisão que o magistrado procedeu nesse caso, ele diria, opa, não é assim, o Estado não vai pagar porque a parte que recebeu a JG ganhou, né? Então, como o Estado foi vencedor, o que aconteceu, tá? Passado aproximadamente cinco meses, tá? Que eu apresentei esse, digamos, essa petição e não identificado o depósito em juízo, né? Isso dá pra fazer através do portal da transparência, tá? Eu ratifiquei o meu pedido solicitando o desarquivamento dos autos. É isso, até esqueci de mencionar pra vocês. Os autos foram arquivados, sem a comprovação de que a metade dos honorários periciais já haviam sido quitados. Mas tudo bem, não vamos, digamos, vir a este caso, né? Pediu o desarquivamento dos autos e o reencaminhamento de RPV à Procuradoria do Estado. O que que aconteceu? O Estado foi novamente citado, tá? E, com toda razão, o nobre procurador do Estado do Paraná enfatizou que a parte embargada que não foi beneficiada com a JG, ela que foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, tá? Dentre as quais estão a outra metade dos honorários periciais e de forma integral, não limitada. Por quê? Porque a tabela só serve pra limitar o ônus do Estado, não o ônus da outra parte. E ainda, tá? Ele argumentou a aplicabilidade do parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução 232-2016 do CNJ, que determina, em sendo beneficiária da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. Ou seja, tá muito claro na lei, né? Mas, como eu disse no vídeo anterior, às vezes, sei lá, se os magistrados ou os seus assessores, eles não conseguem interpretar isso e pensam que aquele valor das tabelas se aplica pra todo mundo. A coisa não é assim. Vamos lá. Dessa forma, gente, o procurador do Estado, ele ressaltou que a outra metade dos honorários, ou seja, os outros R$ 1.050,00, seriam de responsabilidade da parte embargada, tá? Visto que a parte beneficiada com a JG foi vencedora na demanda, né? E, ao final, ele requereu o cancelamento da requisição de pequeno valor, né? E ainda solicitou a determinação da responsabilidade da parte embargada pelo pagamento dos honorários periciais remanescentes. Qualquer dia eu tenho que encontrar esse procurador aqui e agradecer ele pessoalmente, porque, ao invés de receber R$ 370,00, eu recebi R$ 1.050,00. E aprendi como eu devo proceder nesses casos. Então, o que aconteceu? Tendo em vista pertinente a manifestação do Estado do Paraná, tá? Foi proferida a nova decisão nos autos em que eu fiz a prova pericial, tá? Determinando o cancelamento da RPV anteriormente emitida, a intimação da parte embargante, que restou sucumbente, tá? Pra que ela efetuasse o pagamento dos honorários remanescentes sem limitação, no prazo de 15 dias. E, ao final, já determinou a emissão do alvará para o levantamento dos honorários. Tão logo comprovado o seu depósito em juízo. Muito bem. A parte embargada, gente, nesse caso, ela sequer questionou essa nova decisão do juízo, tá? E efetou o depósito dos R$ 1.050,00 em juízo, tá? E, mas, aqui, eu deixo uma pergunta pra vocês, tá? E se eu não tivesse apresentado a minha proposta de honorários, né? Ou seja, os honorários seriam limitados, a outra metade seria limitada a R$ 370,00? Qual o valor que eu receberia, conseguiria cobrar da parte que restou sucumbente, a qual não se aplica a limitação dos honorários? Caso houvesse essa situação e que realmente aconteceu, né? Com o devido respeito, né? Eu vejo, através dos depoimentos, principalmente dos depoimentos dos meus alunos, tá? Que uma grande parte dos magistrados, Brasil afora, parecem não entender a necessidade de que seja orçada, orçada o valor real dos honorários, tá? Independentemente do fato de ter sido ou não concedida a JG. O que aconteceu nesse caso, terminando aqui, tá? Uma vez identificado o depósito dos honorários, tá? Conforme a decisão proferida pelo doutor juízo, tá? Foi automaticamente emitido um alvará eletrônico para o levantamento dos honorários remanescentes, tá? E apenas seis dias, novamente, seis dias após isso, foi efetuado o crédito dos R$ 1.050,00, aqui com uma pequena correção, R$ 1.057,10, na conta corrente que eu havia indicado, tá? E por fim, o processo, ele foi arquivado definitivamente. Então, o que que eu digo pra vocês, gente? Sempre, sempre, sempre apresente as suas propostas de honorários, tá? Em que pese, muitas vezes, os magistrados arbitrem os honorários em processos da JG, sem permitir, ó, sério, são inúmeras vezes, eu vi aqui inúmeras vezes, que os meus alunos disseram, ó, o juiz diz que, ó, eu aceitei participar da JG, eu não posso nem apresentar propostas de honorários. Não é isso, não é isso que diz, tá, gente? Eu entendo, com todo respeito, que isso é ilegal, tá? E expõe o perito ao risco de não receber o valor devido pros seus serviços, tá? Eu entendo que, independentemente da concessão da JG, tá? A apresentação da proposta de honorários, ela tá lá, gente, ela tá prevista no parágrafo 2º do artigo 465 do CPC, tá? Que diz, parágrafo 2º, ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias proposta de honorários, ou seja, não tem algo que diga, ó, se for a JG, não precisa apresentar proposta de honorários. Não, você foi nomeado, você tem que apresentar proposta de honorários. E além disso, currículo com comprovação de especialização, esse é outro ponto que eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, porque é algo que eu vejo que muitos magistrados, eles não dão bola pra isso. Eles olham, tem um perito aqui, vou, eu já ouvi isso de um tribunal aqui do sul do estado, que me disse, ó, a gente pega lá, a gente nomeia o perito que tá na vez. Com todo respeito, eu acho que isso é incorreto, por quê? É uma responsabilidade muito grande, quando você vai nomear um perito pra fazer a prova pericial, você tem que ver, no mínimo, se a pessoa tem formação, especialidade na matéria que ela terá que produzir a prova técnica. E por último, você tem que apresentar os contatos profissionais, especial endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Então, gente, como eu disse pra vocês, tá finalizando, o vídeo tá ficando um pouco mais longo do que eu esperava, mas vamos lá, a limitação, ela é um ônus apenas do estado, conforme o parágrafo terceiro do artigo 95 do CPC. E tem outra, ao contrário do que aquele magistrado falou, a JG não afasta a responsabilidade dos beneficiários pelo pagamento de despesas decorrentes de sua eventual sucumbência. parágrafo segundo do artigo 98 do CPC 2015, tá? É... E ainda, a JG, ela não é uma... uma questão eterna, tá? Os honorários periciais, de, eventualmente, responsabilidade de quem recebeu a gratuidade da justiça, eles apenas ficarão suspensos e poderão ser executados em até cinco anos após o trânsito em julgado, conforme tá aqui, ó, parágrafo terceiro do artigo 98 do CPC 2015, tá? Mas tem um grande detalhe, tá? Eu já falei isso pra vocês, tá? Neste caso, gente, o perito, tá? Ele terá que provar que deixou de existir a condição de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, tá? Por esses motivos, gente, eu digo e repito, sempre, mas sempre, apresente a sua proposta de honorários, tá? Visando não correr o risco de, ao final, né, você não receber o valor integral dos seus honorários, ou o valor, apenas o valor limitado, caso a parte que recebeu a gratuidade perca, mas daí você já sabia desse risco, não pode, efetivamente, não pode reclamar, tá? Eu vou colocar, tá, num outro vídeo pra vocês, tá? Deixa eu só mudar a tela aqui, gente, tá? É... Opa, já até mudei a tela, nem eu vi direito aqui, me desculpe. Num outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês um caso em que eu consegui receber essa diferença da parte que não foi beneficiada com a JG, certo? Eu consegui provar que a pessoa, sei lá, num período de um, dois anos, ela tinha comprado e vendido 20 carros, uma pessoa dessa não é aí pro suficiente. Tanto que eu não precisei nem esperar o juiz avaliar o meu pedido, o advogado da parte já entrou em contato comigo e nós fizemos um acordo. O que pra mim foi bom, que eu não tive que gastar recurso com o advogado, nem nada, e recebi mais rapidamente. Gente, eu fico por aqui, o vídeo já tá bem extenso, quase meia hora de vídeo, tá? Mas eu espero que com isso eu tenha trazido um pouco mais de conhecimento pra vocês. Se vocês quiserem saber ainda mais como funciona a assistência judiciária gratuita, não deixa de consultar o meu link na bio do Instagram, caso você assista esse vídeo lá, ou o link que eu deixarei aqui na descrição do vídeo do YouTube. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um bom fim de semana para todos. abici ilegalus. E aí E aí E aí E aí E aí